Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, criatura, como chegar do zero aos mil reais investindo em fundos imobiliários. Como é que você vai fazer? Nós já fizemos outros vídeos aqui no canal, tá certo? Com outros fundos imobiliários e às vezes com outros valores também. Nós trouxemos aqui esse vídeo um sucesso. Então, como é que você vai fazer? Do zero aos mil reais. Que maravilha, lembrando, os fundos imobiliários, que dá pra você investir hoje em menos de 10 reais, pagam aluguéis, dinheiro no teu bolso todos os meses, sem pagar o famoso imposto de renda. Então, pra quem quer investir, é uma maravilha. Agora a gente tem que sempre alertar, turma, fundo imobiliário faz parte da renda variável, tá certo? Tem momentos que tá em alta, tem momentos que está em baixa, é natural. O bom estrategiador de carteira sabe disso, tá tranquilo, tá aproveitando as oportunidades, tá tranquilo, tá favorável, tem gente que tá aproveitando, tá certo, turma? Então, eu vou aqui mostrar pra vocês uma estratégia, tá legal? Que sim, é uma oportunidade de você conhecer pra saber do zero aos mil reais e é grana no seu bolso, tá certo? Pessoal, fica comigo até o final desse vídeo, eu vou falar pra vocês, eu trouxe aqui também fundos pra gente discutir. Primeira estratégia, primeira parte que nós temos que fazer, anota aí na cabeça, primeira parte, nós vamos dividir essa tarefa em duas partes, tá certo? Na primeira parte, como é que a gente não tá buscando uma renda mensal aí de mil reais? Então, a gente precisa alinhar que a gente precisa ter uma renda anual total de 12 mil. Então, essa é a primeira parte, tá legal? Pra gente ter 10 pau aí no bolso por mês. A segunda parte que a gente vai dividir esses 12 mil em três fundos imobiliários, tá certo? Ou seja, 4 mil reais por fundo, tá legal? Na segunda parte, só pra você ter clareza, tá bom? Pra ficar claro aí do valor mensal que será necessário em cada fundo, pra gente saber direitinho, pra atingir esse objetivo, a gente vai dividir os 4 mil reais por 12 meses, tá certo? Por quê? Porque é anual e aí nós vamos chegar a 333,33 centavos por mês em cada um dos FIIs. Então, nós falamos aqui o que a gente precisa, são 4 mil reais em cada fundo, tá certo? 12 mil reais anualmente, que por mês, dividindo aí, porque é mensal, por 12 chega a um valor mensal de 333 reais, aproximadamente. Certo ou não? Menino, golfinho, and the world. Certíssimo. Certíssimo ou não? Certíssimo. Menino Renanque e alto. Menino golfinho. Menino golfinho. É, viver na Praia Grande, Frente Bar, é outra vida, né? O cara que já tá aposentado. Então, pessoal, é isso que nós vamos fazer. Agora, eu sempre uso, turma, pra ficar justo, a média dos últimos 5 anos, tá? De dividendos pagos, pra gente chegar na principal informação que você precisa saber, tá legal? Que é pra conquistar os mil reais por mês. Então, por que você precisa, eu falo isso, pra ficar justo, tá, turma? Porque pode variar o pagamento? Pode. Então, a gente olha lá os últimos 5 anos, né? Os últimos dividendos pagos. E aí, pessoal, quando você tem, presta atenção nessa dica, criatura, você precisa ter visível a quantidade de cotas que você quer ter. Por que que eu tô falando isso? A criatura bendita aí chega e fala, eu quero ter 15 fundos imobiliários na minha carteira. Só que você não sabe quantas cotas você quer ter em cada fundo. Você não tem isso visível. Não faça isso, agora você vai definir. Pô, eu preciso de mil cotas, eu quero ter mil cotas no fundo tal. Eu quero ter 500 cotas no fundo tal. Pode até ser 3, 4, 5 fundos, mas você sabe o que tá acontecendo. Tem visível essa meta. Não fica pulverizando a carteira aí perdida, tá bom? E aí, esse pequeno, a gente fala que é um pequeno detalhe, mas não é um pequeno detalhe não. É um grande detalhe. Você vai saber, você tem essa visibilidade, já sabe ali os fundos, já tem como estrategiar na tua carteira, balanceia. Você já sabe, e isso facilita muito. Bom, vamos lá, turma. Vamos falar o primeiro fundo, sem enrolação, e depois nós vamos trazer a conta, do zero aos mil reais, porque aqui a gente fala e cumpre. O primeiro fundo, turma, é o HGBS 11. É um fundo, um baita fundo de shopping. Atualmente custa aproximadamente 211 reais. É um baita fundo. Tem um relatório muito bom, tá certo? Olha lá, pagou nos últimos 5 anos 13,73 centavos por cota, tá bom? Então, isso foi o que ele pagou. Pra você receber 4 mil reais por ano, como eu falei, que você tem que ter pra gente fazer esse plano juntos, você precisaria ter 292 cotas desse fundo. Tá aí na tela, tá legal pra você acompanhar. Eu arredondei a quantidade, tá gente? Pra facilitar a montagem da estratégia. Então, olha só esse fundo, né? A gente tem 14, 19 shoppings no portfólio. Volta pra cá. Tem 19 shoppings, tem bastante ativo. 14 em São Paulo, que é uma região redondinha pra shopping. E um em cada desses estados. Tem lá em Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. Bom, tá bem, tá ali, diversificado, né? Paga uma taxa baixa, 0,60% ao ano de administração. A vacância 5, atual, 5,80%. Tem patrimônio. A vacância, pra mim, super ok. Baixa taxa de administração e bons fundos, e bons shoppings. Excelente fundo redondinho, né gente? O próximo fundo que eu vou colocar aqui é um fundo que tem sido muito discutido. Que é o Gari11, tá certo? É um fundo híbrido, o Gari11. Ele investe em mais de um setor, tá legal? Gari é o código, ele investe em calcões logísticos e renda urbana, tá bom? Ele investe nesses dois setores. Começou as atividades em 2020, tá legal? E ele investe, o ticker era Galg11, pra quem não lembra. Era Galg11, virou Gari11, tá legal? E recentemente passou aí por uma mudança estratégica, é importante a gente saber. Ele trocou o nome pra Gari11 e também ampliou as áreas de atuação. Ou seja, foi crescente, mudou, tá vendo outras estratégias e é gerido pela Guardian, tá legal? Faz aí uma boa gestão com mais de 225 mil cotistas. Então tem bastante cotista. Vamos ver aqui, atualmente o fundo conta com 25 imóveis. Tá aqui, São Paulo 8, Bahia 4, Rio Grande do Sul, 2, Paraíba 2, Alagoas 2, Distrito Federal tem 2 ativos, Rio de Janeiro 2 e Pernambuco, Maranhão e Goiás tem 1. Quais são os inquilinos? É importante a gente falar. Grupo Mateus, que tá crescendo, Pão de Açúcar, BRF, então tem bons inquilinos. Põe na tela, Reinanzinho, ó. A média de dividendos do Gari nos últimos 4 anos, 74 centavos por cota. Só lembrando, últimos 4 anos, né gente, porque o fundo começou a pagar dividendos em 2020. Pra receber 4 mil por ano, você precisa ter em torno de 5.405 cotas. No momento que eu gravo esse vídeo, uma cota vale, custa 9,16. Vamos dar uma olhada nas informações aqui no Investidor 10, olha lá. Menos de 10 reais, viu, criatura? Uma cota. Pagou dividendo de 11,22%, tá barato, o PVP tá em 0,98, tá descontado. Excelente liquidez, 5,23 milhões e tá subindo, tá barato, mas tá subindo nos últimos 12 meses. 12,53%. Como falei, tá ali, né? É híbrido, a taxa de administração 0,94% ao ano, tem bilhão ali, hein? Valor patrimonial 1,18 bilhão. Volta pra cá, o próximo fundo que eu vou trazer é um fundo que não tá no radar muitas vezes dos investidores, os analistas estão avaliando, tá certo? Acreditam que o fundo pode bem, não é recomendação de compra, tá legal, meu amor? Tem que estudar, a gente sempre deixa aqui. Vamos para o nosso próximo fundo, é o Cori11, é um fundo de lajes corporativas, tá certo? Olha lá, fundo que tem a gestão do Grupo Quineia, excelente gestão, gestora mais famosa que não tem no mercado. Olha lá, começou a atuar as atividades em dezembro de 2023, é um fundo super novo, mas já tem mais de 50 inquilinos, tá legal? Distribuído 4 imóveis, tem 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, tá legal? Entre principais inquilinos, é importante a gente saber, tem Bradesco, Fundação CESP, Omnicol, Nutanix, tá legal? Repsol, então a gente vê aqui que tem bons inquilinos. Coloca pra mim na tela, meu menino, golfinho, frente mar. Olha lá o que a gente vê, de forma consistente ao longo dos meses de 2024, pagou R$1,25 por cota. Deixa a média anual ali de R$9,71 no momento que eu gravo, tá legal? Pra receber R$4.000 por ano, você precisa ter 412 cotas. No momento que a gente tá gravando aqui, a cota tá R$103,01, né? Vamos por R$103,01, tá legal? Dando uma olhada aqui nas informações do Investidor 10, olha lá, vacância, 6,31%, a taxa de administração do fundo é baixa, pagou o último rendimento, R$1,25. E é um fundo focado em lajes corporativas. Volta pra mim, dá pra investir, eu tô mostrando pra você aqui, criatura. Com menos de R$10,00 você investe em um fundo imobiliário. Sem desculpa de falar, mas não tenho, você tem, tá? Juntando aí, se você economizar, Renan, sobra um dinheirinho, vale a pena os R$50,00, R$100,00 suado pra virar bola de neve, vai reinvestindo, reinvestindo. Quando você ver, meu amigo, minha amiga, vai valer muito a pena, tá certo? Então, hoje eu trouxe esses três fundos imobiliários pra você, né? Do zero aos mil reais. Já dá o seu like, criatura maravilhosa. Vem aqui, senta o dedo no like. Você vai ajudar a gente a fortalecer esse canal. Nós queremos passar pra mais gente. Vamos aumentar essa visualização. Vamos fazer o YouTube recomendar um conteúdo que é mega importante. Certo, Renanzinho? Certíssimo. Então é isso, né, golfinho? Se uma pessoa se inscreveu, é certo. Dá o like e se inscreve. Não é só vir aqui e cai de paraquedas e nos quer. Se inscreve. Viu, criatura? Eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e fiquem com Deus.